Com um pequeno tropeço, o Papa Bento XVI se despediu neste domingo de seu país natal pedindo aos católicos alemães que se mantenham unidos Ele ainda pediu que os devotos encontrem meios para convencer os fiéis que se afastaram da igreja para que voltem ao seu seio No último dia de sua visita à Alemanha, o Papa celebrou uma missa em Freiburg e reuniu mais de 100 mil pessoas, muitas vindas dos países vizinhos Suíça e França Um novo tropeço E em seguida, Bento XVI embarcou para Roma depois de uma conturbada viagem de quatro dias A ameaça de protestos devido ao escândalo dos padres pedófilos no país não foi concretizada Mas os fiéis alemães também não demonstraram entusiasmo com a presença do Papa E quem esperava pelo anúncio de reformas na Igreja Católica considerou que o Papa tropeçou mais uma vez ao não tocar no assunto